Oi amigos, bem-vindos ao canal da AD. Estou recebendo aqui novidades para o meu cantinho verde. Gente, olha, estão vindo lá do Adesimar. Ele vende mudas de epícias. Comprei dele, eles chegaram hoje. Vou mostrar para vocês, cada uma mais linda que a outra. Importante salientar, gente, que essas mudas vêm pela internet. São plantas muito sensíveis, né? Mas o Adesimar, ele é muito cuidadoso. É Adesimar Marques de Moraes. Você acha o nome dele no Facebook. Ele vende essas epícias e eu já comprei dele outras vezes e estou comprando novamente. Então, eu recomendo. Veja aqui, pessoal. Olha como são lindas. Cada uma mais linda do que a outra. Olha essa folha aqui. Olha a flor. A flor, não, desculpa. A folha. A folha dela é vermelha e a florzinha dela também é vermelha. Olha, elas ficaram, gente, uma semana no correio e chegaram bem. Olha, eles chegaram umidazinhas aqui, ó. Ele é muito caprichoso. Ele põe nos copinhos e as mudas vêm plantadas, ó. Então, ele ainda põe o alumínio por baixo para a água não vazar. Então, elas ficam bem protegidas, olha. Então, essa aqui é a vermelha. Essa aqui, olha que coisa linda essa folha. É de florzinha lilás. Essa aqui. Essa aqui é a florzinha vermelha, mas ela fica toda prateada. Ela é muito linda. Olha, gente, eu nem joguei água. Elas chegaram tem uma semana que estão viajando e eu nem joguei água porque elas ainda estão úmidas. Ele é muito cuidadoso. Aqui, ó. Essa aqui também é de florzinha vermelha. A folha marrom de florzinha vermelha. Essa também é de florzinha vermelha. Essa aqui ele escreve nos potinhos, ó. Tudo direitinho. quer ver? A cor da flor. Ó, essa aqui, vejam. É a flor amarela, ó. Ela tem essa folha toda rajada e com a florzinha amarela. Esta aqui é da flor rosa choque, gente. Rosa pink. Fica a coisa mais linda florzinha dela. Então, eu tenho aquelas duas lindas que eu tenho lá, né? Eu já mostrei pra vocês. E agora, essas aqui que eu espero que fiquem bem lindas. Epícias, né? Também são chamadas de tapete de rainha, planta tapete. São plantas que embelezam muito o ambiente com a beleza das suas folhas, né? Cada folha, ó. É diferente uma da outra. A gente fica apreciando essas belezas e a gente fica encantada. Fiquei muito feliz com as minhas aquisições, gente. Muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Outra coisa, pessoal, me siga lá no Instagram. O meu Instagram é arroba deniseadelima. Me siga no Instagram. Não se esqueçam de tocar o sininho lá do YouTube, gente. O pessoal, eu recebi uma notificação que várias pessoas que estão assistindo o meu canal não têm o sininho ativado e por isso não estão recebendo as notificações. Muitas pessoas estão me falando que eu estou sumida, que eu não estou fazendo vídeo. Mas é porque vocês estão esquecendo de clicar lá naquele sininho para receber as notificações toda vez que eu mandar um vídeo novo. Então, não se esqueçam. Faça um comentário, dê o seu like e também clique lá no sininho para que você receba as notificações, tá bom? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, pessoal, e outra coisa. Quando eu for plantar, aí eu vou mostrar para vocês como que eu preparo o substrato para plantar elas, tá bom? Tchau.